Micho do céu, tava ali só editando um vídeo, agora é 8h20 agora, tava editando um vídeo ali na porta de casa pra liberar pra vocês assistirem agora e a gente tá indo pra missa E o vovô já saiu correndo, falou não vou te esperar não, você demora muito Oi vovô, você sabe que dia que é hoje? Hoje é dia 1º de maio, significa o que 1º de maio? Feriado, dia do trabalho, dia do trabalhador? Me explica pra mim, bom dia, você trabalhou nessa vida? E aí, vai dar feriado, é porque hoje caiu no domingo, né? Mas antigamente não tinha esse negócio não, antigamente não tinha esse negócio não, guardar feriado É, do nele É, bom dia Olha lá vovô, olha lá, ôi, olha lá, ó Olha lá, ôi, olha lá, ó Tão chamando lá, olha lá vovô, ôi vovô Quem que é? Ele falou que acompanha você todos os dias Opa Com Deus Eita Oi? Quem que é? Não conheço também não Bom dia linda, tudo bem? Tudo bom? Bom dia Bom dia Oi, tudo bem? O senhor tá, tudo bom? Oi? Tudo bom? Bom dia Mais ou menos Espera aí, vovô Tá meio ruinzinha, viu? Tá Mas vai ficar boa Graças a Deus vai ficar boa Tá bom? Obrigado, viu? Fica com Deus Tchau, tchau E aí, querido? Bom dia, tudo bem? Beleza Vovô Anésia, sucesso por onde passa Reconhecido pela sociedade Senhor Anésia Ei, vovô Anésia Ô, vovô Viu? Olha aqui Antigamente esse negócio de dia do trabalhador aí Não tinha não, né? Não era o dia do trabalhador? Era pra trabalhar É Mas falava assim É mesmo? Não é o dia do trabalhador? Era pra trabalhar Nós vamos trabalhar, né, mano? É Você tá maluco, meu? É feriado É, cara Antigamente Não tinha essa moleza, não Muito pouco o feriado que eu guardava Qual feriado que você guardava? Sexta-feira maior guardava Sexta-feira maior? É, dia de Natal Dia de Natal Bom dia, meninas Bom dia Tudo bom? Cuidado aí Ô, vovô Primeiro do ano Guardava E o resto? Trabaiava? E o resto do ano? Trabaiava? É mesmo? Eita É, gente Vocês estão mal acostumados, hein? Não tinha quase esse negócio aí De feriado De feriado Olha o tênisão da Nike Que vovô tá que tá, hein, gente Bom, tamo chegando na missa Trabalhou bastante? Não Você tá maluco Não acredito não, hein? Ué Se você queria ir pra frente Tinha que fazer isso Tinha que trabalhar Ah, eita Isso aí, gente Estamos chegando na missa agora Hora de oração Ô, doutor Ô, vovô Que pressa é essa, meu? Eu tava voando devagar Ah, você tá com pressa Tá É, ó Viu? Isso aqui é pressa Isso daí tudo é sede, hein? Isso tudo é sede, hein? Bom dia, irmão Beleza? Bom dia Hein? Isso tudo é sede, hein? Ô, vai cair o aparelho aí, hein? Cuidado aí Viu? Ô Tá com sede de tomar uma? Mais nele Você acha que eu não sei? É, você acha que eu não sei Essa carinha sua não engana, não, viu? Bom dia Tudo bem? Beleza? Ele Eu vou Essa carinha sua não engana, não, viu? Tá doido pra tomar uma, né? Acho que eu não sei, não Danadinho É, gente Vamos atravessar Vamos atravessar Vamos atravessar Chegar agora, toma uma Isso aí, mais um domingão Abençoado Tá Tudo bem? Pera aí, vô Opa Claro Cuidado aí, vô Claro Tá filmando Não, vem cá Não tem problema, não Bom dia Tudo bem, bom dia Tudo de bom Deus abençoe Amém Não, lógico Ajuda mais ainda Obrigado, viu? Tchau Acho que é isso Amém Fica com Deus E aí, vovô Anésio É cerveja ou é cachaça? Agora é cerveja ou é cachaça? É cerveja, vou beber pima Tá bom É isso aí, véi E um vinho Ó, cuidado aí Cuidado aí Opa Olha lá, vovô Tá um banho no vovô Anésio Aí não, né, vovô Olha lá Ó, vovô Aqui, falando aqui, vô Tá preocupado com a cachaça Já? Tá, tá preocupado Ei, vovô Tu quer nem saber, véi Quer ir pra casa e tomar uma Eita, nós Vovô Anésio Vovô do Brasil Foi na missa agora Fez as suas orações Seus agradecimentos É, pessoal Tem que agradecer, né? Agradecer quantas bênçãos Quantas coisas boas E Deus cada vez mais Mudando a nossa vida E o vovô de Nike, né? Não é nada Eita Tá louco Chique demais Falou tio Tchau tia Com Deus Fala comigo, bebê Tudo bem com você? Vamos lá Vem Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Tudo bem Tudo tranquilo? Tudo tranquilo Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra mais um dia De alegria Fala meu querido Bom dia Cuidado aí com os entulhos aí Vai pela rua aqui Por aqui Eita Nossa Vamos ver a hora De tomar uma É Chegar em casa Oi Bom dia Tudo bom? Chegar em casa Tomar uma Eita Nossa Vovô Anés Vovô Anés Bom dia Tudo bom? Tá mesmo? Opa Azoi Ei vovô O que vocês acham? Primeira coisa que ele vai fazer Quando chegar agora Tomar uma cachaçinha Uma cervejinha Ficou aí no sal É Ficou né Fazer o que? Um jeito mesmo já Vou dar um jeito Tá bom Fica bravo não Calma aí